Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte E então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Com ponte sobre as águas Com abrigo no deserto Com flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que te agrada em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte E então Usa-me, Senhor Sim, usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que te agrada em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me 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 Enche-me E usa-me Senhor Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que te agrada em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Amém 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 Obrigado.